Música Viemos aqui na Loboviana número 29 encerrar as atividades de um estabelecimento comercial tendo em vista que numa força-tarefa em fevereiro fechamos esse estabelecimento, só que tinham outros proprietários os antigos proprietários venderam esse estabelecimento para esses novos proprietários que por sua vez foram até o departamento perguntar a situação desse estabelecimento e a nossa chefe de sessão, a Gislaine, conversou com eles expôs as razões pelo qual o motivo do fechamento e simplesmente eles compraram, mas compraram com o passivo e não resolveram a questão de obras que o indeferimento do Alvará é por motivo de legalização de obras Música A fiscalização está correta, infelizmente os proprietários do imóvel estavam pendentes no setor de obras, isso era uma obra irregular e a gente como comerciante, a gente paga o nosso aluguel e trabalha e a fiscalização de obras veio, realmente já tinham feito uma notificação a gente tinha entregue para os proprietários eles ficaram de regularizar, não regularizaram essa parte de obras foram indeferidos o pedido deles e a prefeitura veio e fez a parte deles que era deixar o comércio da cidade correto infelizmente, hoje eu estou fechando o meu comércio que tenho oito funcionários devido aos proprietários não ter regularizado a obra do imóvel ainda Música Música